E sobre o gigante da Pampulha, sobre o torcedor, eu trago o Guilherme Pio, setorista do Cruzeiro também aqui na Itatiaia, pra falar sobre a possível casa do futuro, o torcedor que é sempre muito ansioso e tem a identificação do Mineirão. Qual é a notícia, Guilherme Pio? Boa noite. Muito boa noite pra você, Rubem Júnior, e pra todo mundo ligado aqui no apito final. O Mineirão pode aí, quem sabe, ter um novo gestor. Ainda a Minas Arena toma conta do Mineirão, é a responsável por administrar o gigante da Pampulha, mas o Estado, que faz repasses milionários à empresa, quer fazer uma economia e já está aí tentando mudar essa situação nos bastidores. Desde 2013 até hoje, mais de um bilhão de reais foi repassado pelo Estado, pelo governo de Minas Gerais, a Minas Arena, por questões contratuais. E aí então, quem sabe, uma possibilidade de um outro gestor assumir o comando do Mineirão. Mas aí teria que haver um acordo também com a Minas Arena e o pagamento de uma multa que está na casa de 400 milhões de reais. Tudo isso foi dito pelo secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato. Todos os detalhes, Rubinho, no itatiaia.com.br. Obrigado, Guilherme Pio. Aí eu rolo a bola pra você, João Vitor Cirilo, Nath Fiusa, sobre a Casa do Cruzeiro no futuro. O que vocês estão achando deste processo e também desta negociação do Cruzeiro? É, pra mim a Casa do Cruzeiro é o Mineirão, sempre vai ser o Mineirão, né? A não ser que o Cruzeiro decida algum dia construir um Estado próprio, né? E aí, algo que seja positivo pro clube. Eu acho que se há a possibilidade de ter o Mineirão como casa fixa, aí a história já diz que a Casa do Cruzeiro é o Mineirão. Como é até agora do Atlético também, a partir do ano que vem não vai ser. É a Casa do Futebol Mineiro, o gigante da Pampulha, tradicionalmente falando. E aí não tem, vai um pouco além da discussão de contrato. Se o contrato é bom pra A ou bom pra B. Nesse caso, quanto à identificação, eu creio que se perguntar pro torcedor do Cruzeiro se ele quer o Mineirão ou se ele quer jogar num outro estádio, eu acho que o torcedor vai querer jogar no Mineirão. O Mineirão é onde o Cruzeiro construiu a história dele, Natália. Ah, sem dúvidas. E acredito que se o Cruzeiro tiver que fazer algum tipo de esforço financeiro, vale mais a pena envolver esse dinheiro, investir esse dinheiro numa administração própria do Mineirão do que talvez tendo uma outra casa. Agora, há algumas questões nessa história que a gente precisa observar, Cirilo. Primeiro, pela primeira vez na história, o Cruzeiro pode estar em vantagem nessa negociação, vamos dizer assim. Porque antes não era o único time interessado no estádio, agora é. Então ele tem que utilizar disso a seu favor. E a segunda parte dessa história é o fato de que o governo, a administração pública, não tá querendo ficar injetando dinheiro na concessionária todo mês. Então, pro Estado, é mais interessante ter o Cruzeiro como administrador. E isso pode pesar muito nessa história, né? Duas partes muito interessadas em administrar esse estádio e seria bom pra ambas. Agora, a Minas Arena nessa história toda tá cumprindo com o que tá no contrato. Se alguém quiser uma nova concessão, terá que pagar ela essa multa, que não é barata, 400 milhões de reais. Não sei se cabe negociação, acredito que não abririam mão. Então, o Cruzeiro tem que avaliar se valeria a pena, né, em fazer um investimento desse porte pra quem sabe se tornar o administrador do estádio. Agora, do ponto de vista da identificação e da história do clube no Gigante da Pampulha, aí não há dúvidas. É, se o contrato é bom ou se o contrato é ruim, fizeram um contrato. Então, a turma vai ter que resolver e é uma situação importante também que envolve cifras volumosas, né? Vejamos qual será o melhor caminho, mas quanto à identificação, não tenho a menor dúvida que o Mineirão é a casa do Cruzeiro. Música Música